Olá, pessoal! Fábio aqui, canal do lado de cá, com mais um vídeo da série A História do Partido Democrata nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a relação entre a escravidão nos Estados Unidos e o Partido Democrata, a ascensão do Partido Democrata. Bom, vamos lá! Todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém, que o presidente Barack Obama, ele é do Partido Democrata e ele é negro. Ele foi o primeiro negro a ser eleito como presidente dos Estados Unidos. Mas, durante a história do Partido Democrata, não foi sempre assim. O Partido Democrata teve um relacionamento muito turbulento com a escravidão. Até porque, desde o começo, quando começou o Partido Democrata, ele sempre foi um partido muito racista. Onde toda a sua retórica, sua política, era voltada para os direitos dos homens brancos. O que é até muito engraçado, porque hoje, quem é chamado de racista são os republicanos. Mas, a gente vai ver que não é bem assim quando a gente chegar na época do presidente Lincoln, que foi o primeiro presidente a ser eleito pelo Partido Republicano. Então, voltemos ao assunto Democratas. A escravidão foi uma pedra tão grande nos sapatos dos democratas que, em 1860, o Partido Democrata se dividiu e eles concorreram às eleições com dois presidentes representando o Partido Democrata, os democratas do Norte e os democratas do Sul. E adivinha qual foi o motivo dessa divisão? Se você falou escravidão, você acertou. Presta bem atenção, porque isso é muito importante e talvez daqui pra frente fique um pouquinho confuso. Os Estados Unidos, naquela época, ele era bem dividido. Ele era a galera do Norte, era contra a escravidão, generalizada do jeito que tava, e a galera do Sul era uma galera mais em prol da escravidão. Queria que todo mundo pudesse ter escravos a torto e direito. E o Partido Democrata em si, que sempre foi mais baseado ali na área do Sul dos Estados Unidos, ele também era dividido, mesmo no Sul. Então, se você imaginar o mapa dos Estados Unidos, a parte de cima seria os antifederalistas, e que mais pra frente virou republicano, que era contra a escravidão, e a parte de baixo eram as pessoas que eram pró-escravidão, os democratas, e nessa parte de baixo, ela era subdividida entre Norte e Sul. E a parte Sul era a parte que era pró-escravidão, tipo, eu quero a escravidão, e a parte Norte era a parte que falava, não, a gente quer uma coisa diferente. Eu vou explicar pra vocês o que eles queriam de diferente. O Sul achava, os democratas do Sul achavam que era de direito do Estado decidir se podia ou não ter escravidão no seu Estado. Então era meio que, era uma confederação. Eles queriam que o Estado fosse tratado como uma confederação, e que eles fizessem suas próprias leis, e que eles, de maneira alguma, tivessem que respeitar as leis da União, as leis do governo federal. E o pessoal do Norte, eles também eram a favor da escravidão. Porém, eles achavam que era importante que eles respeitassem as leis da União. Eles eram pró-União. Eles queriam respeitar as leis do governo federal. Então, mesmo que os Estados tivessem suas próprias leis, as leis do governo federal também se aplicavam aos Estados. Eu sei, complicou um pouquinho, deixa eu tentar explicar. O pessoal do Sul, ele era um pessoal que achava que o Estado tinha que resolver seus próprios problemas sem ter interferência nenhuma, sem ter que respeitar nada do governo federal. Então, por exemplo, no Brasil seria o pessoal do Sul faz suas próprias leis, independente do que o presidente do Brasil, no caso agora o Bolsonaro, o Dilma, o Lula, independente dos decretos e das leis que o presidente resolvesse, que o presidente assinasse. E o pessoal do Norte falava assim, não, a gente tem que ter nossas próprias leis, porém, a gente também tem que respeitar as leis do país. Então, era a União versus a Confederação, que mais tarde virou a Guerra Civil, a Guerra dos Confederados. Bom, eu sei que ficou complicado. Eu acho que na minha cabeça faz sentido. Mas, como eu falei, ia ficar um pouquinho mais complicado. E nem era por causa dessa parte. Porque surge aí um terceiro, um terceiro não, né? Um novo partido político, que era o Partido Republicano. Que até então, eles eram considerados os, sei lá, antifederalistas, isso e aquilo. Agora, surge o Partido Republicano em si. E uma das maiores premissas do Partido Republicano é que eles eram contra a escravidão. E como o Partido Republicano dominava a maior parte da região norte, né? Que eu falei pra vocês do mapa, a região norte dos Estados Unidos, os republicanos ganharam a eleição de 1860. E o presidente Abraham Lincoln foi ao poder. E no ano seguinte, em abril do ano seguinte, foi quando aconteceu a Guerra Civil. Que foi a guerra entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos. Uma guerra em solo americano, entre duas partes dos Estados Unidos. Que a maior temática dessa guerra foi a escravidão. Então, deixa eu ver se consigo explicar um pouquinho melhor pra você. Lincoln era presidente dos Estados Unidos. Ele era contra a escravidão. Ele tinha o apoio da região norte inteira dos Estados Unidos. O pessoal do sul dos Estados Unidos acreditava que cada estado devia ditar suas próprias regras a respeito da escravidão. Lincoln tentou puxar sua agenda pra terminar com a escravidão. O pessoal do sul resistiu. E foi aí que começou a Guerra Civil. Mas se você prestar bem atenção, isso foi muito mais, pra gente que gosta de política, isso foi muito mais que uma guerra entre norte e sul. Foi uma guerra entre republicano e democrata. Porque os republicanos queriam libertar os escravos, enquanto os democratas queriam escravizar ainda mais. E é lógico que todo mundo sabe que o presidente Lincoln e os republicanos, e o pessoal do norte, ganhou a guerra. E a união se fez soberana. Mas não foi barato. A conta não foi barata, tá? 625 mil pessoas morreram nessa guerra. Depois dessa guerra, é lógico que ficou tudo meio vergonhoso pro Partido Democrata, porque eles perderam. Então, eles ficaram conhecidos como a galerinha da oposição. Eles eram opostos ao governo, e tudo que o governo fazia, eles se opunham e tal. Mas o Partido Democrata teve um período de vacas magras muito longo. Tipo, de 1860 até 1893. Então, tipo, 33 anos. E nesse tempo todo, nesses 33 anos, de 1860 até 1893, o Partido Republicano ficou no poder. Com exceção de uma eleição, que foi um democrata que ganhou, mas ele não foi reeleito, e ele perdeu pra um republicano de novo. Só que em 1893, os Estados Unidos teve uma recessão muito grande, uma crise econômica muito grande, e o povo começou a entrar em pânico. E, como a gente sabe, não é bom pra qualquer partido que esteja no governo quando o país entra numa recessão econômica, numa crise econômica, sob o seu poder. O Partido Democrata, se aproveitando da situação, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer esse discurso de vamos ajudar o povo, vamos ajudar o cara pequeno ali, vamos dar dinheiro pro povo, o governo tem que ajudar o povo. E foi aí que começou essa oratória, essa temática de que o governo democrata se preocupava em ajudar o povo. Porque eles já estavam esculachados, já fazia 33 anos, eles não tinham mais nada pra poder ajudar o Partido Democrata, a popularidade do Partido Democrata. Perdeu a guerra, ficou 32 anos aí, a Deus dará. Então, quando eles viram que o país estava em necessidade, eles viram uma oportunidade de mudar a trama. E eles começaram com essa história. Ah, vamos ajudar o povo, o governo tem que ajudar o povo, o governo tem que ajudar o cara pequeno ali, o governo tem que ajudar o homem simples, o homem comum. E é lógico que com essa lábia, eles começam a ganhar adeptos de novo. E é aí que a gente começa a ver essa cara que o Partido Democrata tem hoje, que é um partido que ajuda o povo. É nessa época que a gente vê os primeiros sinais dessa característica acontecer no Partido Democrata. Só que a gente estava falando de 1893, 94, mas eles demoraram ainda pra chegar ao poder. não foi até 1912, 20 anos depois, 19 anos depois, que um presidente democrata conseguiu tirar um republicano do poder, que foi o presidente Woodrow Wilson. E o discurso dele não foi diferente. O governo tem que ajudar o povo. É a oratória que até hoje o Partido Democrata carrega com eles, né? A bandeira do Partido Democrata. Um partido que ajuda o povo. Mas a história do Woodrow Wilson eu vou deixar pro próximo vídeo. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos até aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você está gostando desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, ajude o canal. É muito importante, porque quanto mais visualizações esses vídeos têm, mais vídeos desse tipo eu vou soltar aqui no canal. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.